Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração E insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você é meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Mas você me respondeu tão decidida Quem havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você é meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Do meu coração Você, você Meu raio de luz A luz que conduz Segura o marrone A nossa paixão A nossa paixão Eu, você, 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 você O que é isso?